Eu não tô com raiva de vocês, Fimose. Só precisei dar um tempo porque vocês... Como é que eu posso dizer sem magoar? Porque a gente é escroto, trata mulher que nem coisa, só pensa em sacanagem e fala um monte de besteira. Eu não quis dizer isso. Não me magoa, não. Então eu quis dizer isso, entende? Entendo. E você vai entender se eu falar na lata? Vai, manda. Você é lacradora, feminista e tals, mas acha normal o Douglas, por exemplo, só porque é gostosão falar pra vocês coisas que se a gente disser tem que ouvir discursão de feminista e aguentar cara feia. O Douglas, por exemplo, ou Douglas? Você entendeu. Tá, acompanha minha linha de raciocínio. Você gosta de mulher? Mais do que gosto, preciso. E eu gosto e preciso de homem. Você prefere as mulheres bonitas? Claro. Eu prefiro os homens bonitos. O que o Douglas disse pra mim? Tipo, que a sua bunda é uma delícia? Onde? Na sua casa. O que a gente tava vestindo? Tá, tá. Entendi. Você tava de baby doll, ela enrolada numa toalha. Entendi. Você entende, então, a diferença de dizer pra uma mulher que ela tem a bunda gostosa na balada e na casa dela enrolada numa toalha? Já disse que entendi. Também não pisa, né? Não pisa? Fimose, você tá com ciúme do Douglas? Eu? Ciúme? Só se fosse idiota. Ele é bombadão, boa pinta e eu sou um lixo. Não é, Fimose. Você é divertido, irônico, espontâneo. Beleza não é tudo, sabia? Tá me dando esperança? Bom, confesso que quando você me mandou rosas à tarde e marcou comigo nesse restaurante, eu vi um lado seu que não tô muito... Ué, já chegaram? Chegaram cedo. A gente tinha marcado oito e nem deu oito ainda. Nunca tive tão pontual, Vera. Ué, o Fimose marcou a sete. Ah, gente, senta aí. Foi só um mal entendido. Marcou a sete? Sim, no cartão das rosas que ele me mandou. Ele? Botou o nome da gente, né? O lesado pagou, mas o restaurante e as rosas são tipo um presente corretivo da gente. Paguei. Presente coletivo, Lipo. E a minha mãe teve a ideia. Ela disse que mulher nenhuma resiste a flores. No meu caso, flores e uísque. Uísque? É, garçom, Jack com muito gelo e água de coco, pra eu esquecer como tem homem cafajeste no mundo. Poxa, a gente queria fazer as pazes. Fizemos algo errado. Não, vocês três foram lindos. Um, dois, três... Fimose. Espinha. Ah, senta, gente. Não me conformo. Você foi até a floricultura, mas o combinado era botar o nome de todo mundo. Gente, ainda esse assunto eu esqueci, caramba. Na correria. A Vera é sister. Eu faria isso por quê? Gente, tudo bem se eu ligar pro Douglas? Claro. Não. Tenha Douglas. Tchau. Tchau.